1, 2, 3, 4 Terças e quintas na escola municipal do Mocambinho é dia de judô com o projeto Superação desenvolvido pela judoca Sara Menezes e o técnico Expedito Falcão em parceria com a prefeitura de Teresina Cerca de 500 crianças com idades entre 7 e 14 anos participam do projeto que atualmente está em 5 escolas da capital e além de levar o esporte para dentro da escola também pretende revelar grandes talentos no estado No ano passado nós tivemos uma audiência com o secretário municipal de educação Cléber Mutesuma e nós lançamos essa ideia de colocar o judô no município nas escolas municipais então de imediato ele aceitou a ideia ele nos trouxe nas escolas onde poderiam funcionar esse polo e tanto é que hoje nós temos 5 unidades funcionando com judô nós temos aqui no Mocambinho, nós temos no Eurípio de Aguiar nós temos no Escolão do Disseu, no Escolão do Parque Piauí e nós só temos um local onde não é mesmo somente, que não é na sede do município mas é numa creche lá na Vila Irmã Dulce e isso também funciona lá onde nós atendemos 100 crianças lá na Vila Irmã Dulce Antes de praticar o esporte, os alunos precisam ter bom desempenho na escola A gente cobra muito a parte da disciplina e da questão também das notas e sempre lembrando que a prioridade sempre é os estudos você concilia com o esporte, mas também você nunca pode deixar de estudar Sara Menezes, referência do esporte no estado é uma fonte de inspiração para os pequenos judokas Para mim é maravilhoso, é uma lição que eu tive na minha vida de dar bons exemplos para jovens que às vezes até se perde no meio do caminho e eu acredito que o judô está melhorando a vida, a qualidade de vida deles a maneira deles pensarem para melhor e integrando, fazendo com que eles sejam mais amigáveis então eu fico muito feliz de estar acontecendo isso no nosso estado Os alunos valorizam o projeto, se empenham e querem seguir no esporte em busca de vitórias É um projeto que não leva as crianças para trás para cá faz esporte, não leva para o meio da rua para não fazer outras coisas estranhas como fumar droga ou ser ladrão Eles ensinam a ganhar, a perder e também é como se a gente estivesse aqui fumando droga lá por fora sendo bandido, roubando É muito bom, é uma inspiração para a gente que está praticando o judô Nos ensina várias coisas, não só no judô, mas para a vida mesmo para a gente levar grandes exemplos, como a Sara também e para a gente seguir no judô, porque é um esporte que tira a gente da rua tira a gente das drogas e não deixa a gente ir por um mau caminho Stop, drop, roll, I'm on fire Come into my house and I set you on fire Come into my house and I set you on fire